Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra e tá começando mais um vídeo. É, eu não queria tá fazendo esse vídeo, não é clickband, sim. Infelizmente vim a colidir meu drone com um poste. Fiquei triste, peço pra vocês que eu fiquei triste, fiquei desmotivado, mas tudo na vida tem o seu sentido. Já mandei ele pra assistência técnica, vocês vão acompanhar, e esse daqui eu vou deixar a imagem aqui do momento no qual eu bato ele e ele estava gravando. Eu poderia vir aqui reclamar, muitos de vocês vão vir aqui também nos comentários falar que eu sou um retardado. Comprei um drone há menos de três dias e já derrubei ele. Não sei, mas fazer o quê? Às vezes era pra acontecer. Ah, vocês podem vir aqui e moer de comentário, falando que eu sou retardado, me julgando e tal. Mas eu vim aqui pra agradecer, eu aposto que vai ter pelo menos uma pessoa que vai virar pra mim e vai falar assim, Gabriel, cara, relaxa. Ele foi pra assistência, vai estar tudo certo, já está gravando pra nós de novo com o drone, essa imagem de cima, que já vai ter saído o vídeo pra vocês aí, algumas filmagens do drone. E como é o lema do meu canal, nunca desista dos seus sonhos e eu nunca vou desistir de vocês. Pra quem não sabe, aqui em Portugal a gente está tendo um feriado. Então é feriado quinta, sexta eu vou trabalhar, sábado, domingo e segunda. Cara, eu tava super pra baixo, falei assim, meu, não vou mais viajar, bati o drone. São oito mil reais que caiu do céu. Literalmente caído do céu. Aí eu tava pra baixo, falei, cara, não vou mais gravar. Pô, acabou o feriadão pra mim. Sorte que eu tenho amigos que viraram pra mim e falaram assim, Gabriel, você já gravava vídeo antes de ter o seu drone. O drone é um complemento pra ficar ainda mais bonito as suas imagens. Mas você sempre gravou com a sua GoPro, a sua GoPro. Agora você vai deixar de ir porque você tava sem o drone. E você não tinha o drone antes, você ia. Então, é aqui, com esta vista linda, com um sorriso no rosto, que eu estou falando pra vocês, que sim, o drone caiu, ele foi pra assistência, já já ele volta e vai ter mais imagens pra vocês. Ah, e vai ter o desfecho, quanto que foi que gastou, se a garantia vai cobrir, como que vai ser. E é nessa visão linda que eu me despeço de vocês. Mas, o drone já tem até nome. Já coloquei, já batizei ele já. Já batizei ele já. Ele vai ter o carinhoso nome de Quebradinho. Eu não sei se vão arrumar ele, ou se eu vou ganhar um novo. Mas, se eu ganhar um novo, ou se arrumarem ele, o apelido dele, o sobrenome dele, o apelido dele vai ser Quebradinho. Valeu, falou, fui. Não se esqueçam, deixe o like e compartilhe para esse próximo vídeo, o que aconteceu com o drone. Fui! 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 Amém.